atenção eu só vi esse vídeo porque eu tava sem vídeo então ele possui muita demência e também muitos sua sanidade mental foi avisado ah shit here we go again meu deus do céu é muito útil esse jogo as físicas não se aplicam no sapote nossa senhora as físicas não se aplicam mesmo tentei fazer alguma coisa na ponte mas não deu certo fiquei travado o que temos aqui é um piano e ai nossa não dá nem pra tocar piano né é muito útil como que eu morri pera ai acho que eu conheço esse zé boston acho que eu conheço aquele cara de algum lugar pera ai meu deus que isso tem as portas aqui olha só galera albert o fio nossa senhora vei tem um fio brinque aqui pera ai que bosta bebi um brinque uff aqui deu nada demais eu já lutei não fio já conheço isso aqui uh helicóptero eu quero helicóptero que isso vei o era troll meu irmão ah não vei olha o jogo troll meu irmão não porque que tem algum segredo porque que eu to aqui é pra descobrir algum segredo desse jogo não é possível pera ai ah eu te avisto aqui ó tem um noob aqui meu amigo noob toque fit ele galera ele veio investigar junto comigo opa acalmou ai tem uma espada aqui isso galera ó mamãe nunca te ensinam pra vocês nunca trocarem coisas afiadas ou enfiarem cartas na tomada olha o que que eu to fazendo meu deus do céu vei essa galera não pode espalmar uff tá muito barulho pera ai o jogo não da vei meu deus a galera não pode espalmar isso pera ai deixa eu tentar ver esse é o melhor vei descobri o melhor uff vei ah já vi nossa vei essa galera ó esse é o que a galera espalma pera ai vamos voltar no seco dos vestidos né galera meu deus do céu eu to travando a galera com briga alta entrando meu deus do céu ó pera ai deixa eu tentar o meu deus do céu é melhor ficar longe esse cara ai não da pra brincar com ele não deixa eu ver tem alguma coisa é tem uma estrada pra casa deixa eu observar mais um esse mapa vamo lá galera meu deus do céu ta uma maratona aqui da galera vamo simbora ta caminhada vamo lá galera vamo segurando as platas mesmo iiiiiiii meu deus do céu ahn bombardeira do canadá pera ai vai vai isso aqui é uma estrela né vei não isso aqui é uma esteira na verdade estrela whataf dicas meiii é tenha cuidado se você fizer algum eu não vai estar em muito olha só hein pera ai que é a bandeira do canadá vei oh tinha visto aqui cadê ah sumiu ah ta aqui ae o canadá aqui ah só tem uns postos aqui né pensei que dava pra pegar ai galera fiz um corte ali tinha um parkour ali naquela outra estrada que não deu nada e esse gravador não quer gravar mesmo né fiz o corte mas tipo ai rapaz já tem coisa aqui ó parece que teve um protesto aqui que deu ruim né chegou a polícia dos estados unidos tava lá do para falar nisso né senão eu ia fubir vai tira o meu vídeo do ar né vamo lá isso ai é certo também meu deus ta ai galera voltei aqui explorar mais um pouco grava tudo que é gravar que triste é beleza mano explorar mais um pouco olha isso ai tem nossas chamas ali do lado que que temos aqui também totalmente uma sala de celebração que não mata beleza né totalmente confiável mano acho que esse jogo é a minha maneira de morrer velho ai galera voltei aqui eu percebi uma coisa que tudo nesse jogo te mata instantaneamente basicamente é isso tipo temos aqui um monte de coisa tipo uma sala ali com um sino que te mata aqui duas cabeças do big head e do big ass head brrrr tipo tem um ventilador aqui né quem seria tão estúpido de pular ali também né bum 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 é te mata vamo aqui né ó tem o museu dos uffs ali ui cachorrinho cachorrinho por favor seja seja do bem com o cachorrinho ai galera cheguei aqui o museu dos uffs o museu da uff wars ai galera finalmente o museu que não é de jandertale ou de fanache jandertale ou de ship jandertale é olha essa tomate fanache de uff nossa senha isso aqui ta tudo amaldiçoado velho acho que é melhor sair daqui meu deus ai a estátua do grande uff o deus uffs ai uma coisa que não me mata finalmente nossa vou fazer um teste né do que me mata pra terminar esse vídeo eu quero pular aqui naquele tubarão velho quero pular na boca do tubarão porque porque eu quero morrer mesmo pra terminar esse vídeo com chave de ouro quero morrer vamos embora olha só nananana lá vamos nós yeet espero que vocês tenham gostado galera esse foi o jogo que vocês morrem um milhão de vezes aqui ai galera esse foi o vídeo aqui do uff 5 entre aspas espero que vocês tenham gostado esse na verdade é um jogo de um monte de puta uff aqui que também tem mil maneiras de você morrer nesse jogo né se você encostar em qualquer coisa que você morre quero tocar esse piano rapidão que não tem agente spamando uff aqui quero tocar ah velho nem só isso não que merda então é isso galera espero que vocês tenham gostado esse daqui foi o jogo uff não tem nenhum segredo o segredo é que você morre um milhão de vezes olha só que da hora galera fiz esse vídeo mesmo porque meu canal tava sem vídeos galera então é isso galera espero que vocês tenham gostado deixa o like e se inscreve pro canal até mais e... tchau 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 tchau